Daniel, é certo que não é novidade que os Estados Unidos sempre estão em busca de profissionais. Entretanto, a escassez está cada vez mais latente e não apenas para cargos mais especializados, é isso? Exatamente, principalmente para cargos que não são tão especializados. E a gente vem tentando mostrar isso aí para as pessoas há muito tempo. E o que acontece? A pandemia foi um grande divisor de águas. Já vinha acontecendo antes, a gente já vinha percebendo que muitas pessoas estavam deixando os empregos formais para começar a trabalhar nos empregos mais home office, mais para eles próprios, tentando aí uma forma de empreendedorismo, principalmente com o surgimento de Amazon e outros e-commerces. Eles começaram a fazer vendas online e perceberam que o lucro que eles tinham, muitas vezes trabalhando de casa, era maior do que o lucro que eles tinham trabalhando para empresas com horário demarcado, cartão de ponto e chegava ali às nove da manhã, saia às seis da tarde e eles começaram a perceber que ficar em casa era mais barato. E não só mais barato no sentido de eu vou ganhar mais, mas também mais barato no sentido de economia mesmo, porque eles deixavam de pagar combustível, muitas vezes não precisavam de um segundo carro, então vendiam esse carro, sobrava dinheiro aí por causa de seguro, sobrava dinheiro por causa de pedágio, sobrava dinheiro por causa de alimentação fora de casa. Então eles começaram a perceber um novo nicho de mercado e começaram a explorar isso. E isso se tornou uma febre na pandemia, porque foi uma alternativa que muitas pessoas provaram, e provaram no sentido de tentaram, e deu certo, e elas acabaram ficando em casa e vendendo coisas via Amazon ou via outras plataformas de venda online. Isso fez com que muita gente saísse do mercado, principalmente aquele trabalhador que estava ali no intermediário, ele não era o low profile, ele não era o que ficava na base da pirâmide, mas ele também não era o de topo. Então a gente viu que muitas pessoas ali de cargos intermediários, gerentes, supervisores, algumas pessoas ali do operacional dia a dia, começaram a sair. E isso gerou um grande déficit no mercado de trabalho americano. Isso numa história mais recente. Entretanto, se a gente voltar ali para o século passado, Daniel, em algum momento eles mediram a possibilidade dessa escassez acontecer quando os americanos abriram mão de serviços mais básicos, por exemplo, manufaturados que foram levados para a Índia, para a China e outros países que atendem hoje marcas importantes no mercado americano, em algum momento se mediu as consequências disso, será? Eu tenho duas teorias com relação a isso. Primeiro, eu acho que a economia se ajusta, sempre se ajusta. E o mercado de trabalho também, ele sempre se ajusta. Então se você tem uma escassez de trabalho em um determinado lugar, você vai ver muitas pessoas indo para aquele determinado lugar. Se você ver uma sobra de trabalhadores ali, você vai ver uma evasão daquelas pessoas daquela determinada região buscando outra região onde eles vão conseguir sobreviver. Então, assim, respondendo a sua pergunta, há anos atrás nós começamos a perceber aí essa questão do barateamento do custo. O que eu particularmente acho um absurdo, né? Porque quanto mais você tenta baratear o custo, mais prejuízo você traz para o país. E eu não acho que é aumentando o imposto que você vai reduzir a importação. Eu acho que é investindo em tecnologia que você vai trazer uma melhor competitividade para aquele produto que você vai produzir nacionalmente. E muitas empresas americanas começaram a fazer, sim, produção na Índia, na China, no Paquistão. Você vê muita coisa paquistanesa dentro dos Estados Unidos, principalmente dentro da área têxtil. E agora, sim, você começa a ver também muita coisa eletrônica produzida no Paquistão. E isso faz, obviamente, com que esse trabalho laboral de base, da base da pirâmide, seja mudado para outro lugar. Você produzindo em outro lugar, obviamente, você gera não só trabalho para a base, mas também para os intermediários, para o gerente, para o supervisor, para o diretor e para o presidente daquela empresa que está fora. Então, isso acaba gerando, sim, um déficit muito grande para o país. E eu acho que os Estados Unidos começaram a perceber que a matemática não funcionou dessa forma. Por isso que hoje muitos Estados estão fazendo diversos incentivos para trazer essas indústrias de volta e fazer com que esses empregos sejam gerados internamente nos Estados Unidos.